Então andaremos dentro de 5 minutos. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Teremos agora a nossa segunda palestra. Solicione mais uma vez que todos façam a gentileza de colocar seus aparelhos no modo silencioso. A segunda palestra tem o tema Segurança da Informação e os Desafios de um Governo cada vez mais digital. Para proferir a palestra temos o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal, Mauro Sobrinho, que já se encontra aqui do lado. Mauro Sobrinho é mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília e pós-graduado em Perícia e Computação Forense pelo IBOG. É coordenador do curso de pós-graduação em Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da Escola Superior do Ministério Público da União. Possui mais de 12 anos de docência em Cadeiras de Segurança da Informação nas Universidades União e IESB. É na lista de Infraestrutura, servidor do Ministério Público Federal desde 1995, exercendo a função de Secretário Nacional de Tecnologia desde 2014. Senhoras e senhores, com a palavra, Mauro Sobrinho. Depois de uma voz dessa eu fico até constrangido. Vou fazer igual aquele filme do Avengers, que o cara fica engrossando a voz na frente do Thor. Eu tinha esquecido desse currículo aí, gente. Desculpa. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a coordenação do Congresso, o convite. Esse convite, ele aconteceu no meio de um evento importante, né, que acometeu principalmente o empréstimo, aquela questão das invasões, né, das fontes de telegramos e procuradores. E eu aproveitei o convite para poder trazer para essa palestra tudo o que a gente conseguiu aprender durante a apuração desses eventos. Então tem muita coisa que hoje já pode ser dita. Eu queria muito que quando chegasse a data da palestra, que já tivesse sido divulgada uma série de questões, que o hacker tivesse sido preso, tudo isso aconteceu. Então eu fico muito mais na vontade para contar um pouco para vocês dessa história, mas principalmente o que nós deveríamos ter feito, todos nós, para que esses eventos não tivessem acontecido, ou pelo menos o risco deles acontecerem, tivesse sido mitigado. Por falar em mitigado, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês já devem estar cansados de ouvir palestra, né, a gente está ligando a fase, um modismo de coaches, né, e de similares. Então tem um conjunto de palavrinhas que a gente fica falando, né, os palestrantes, eu não tenho tanta experiência, assim, em balestrar, mas eu tenho certeza de que eu vou ficar falando palavrinhas que vocês já escutaram e falaram, não, de novo, não acredito que ele vai falar isso tudo. E aí o que eu fiz? Eu fiz um bingo, gente. E aí vocês vão receber a carteirinha do bingo, vocês vão para cada palavrinha dessa chata que eu falar aqui marcar, e quem for completando ou linha ou coluna, levanta o braço, só para eu saber mais ou menos a quantidade, porque a quantidade de bingos é limitada. Então, isso aqui não é, não tem a intenção de fazer com que vocês prestem atenção na palestra não, tá? É brincadeira mesmo, mas os bingos estão aqui e acho que vai ajudar a gente a conversar um pouco. A ideia é conversar. Então, deixa eu correr, porque eu tenho realmente um conjunto de slides bem razoável. Deixa eu ver aqui se... Agora ele ajuda. Então, tá funcionando. Deixa eu ver, cara, não deixa nem... Eu vou fazer parecido com um cursinho, tá, gente? Vou dar uma corrida para ver se no final a gente tem tempo de perguntas, bate-papo, etc. Se não der, eu vou teclar de novo, né? É, é o que eu pôs em uma tecla aqui. Talvez eu puxei um pouco aqui na aplicação. Entendeu? Acho que é isso, não é o que está ali. Vou deixar aqui se puder, mas sim, porque você vai passar. A ideia, na verdade, é associar um momento em que a gente tem cada vez mais ofertas de serviços digitais à nossa disposição, no plano de cidadãos, isto é... Não, são só... Então, é realmente salutar, porém, nesse movimento que nós chamamos de governo digital... Nós vamos ter que enfrentar uma série de desafios para que esse crescimento seja, e aí alinhado ao tema do Congresso, sustentável. Então, para tratar esse tema, a gente tem uma agenda extensa, vou tentar passar rapidamente pelos pontos, e aí, qualquer dúvida, a gente bate um papo no final. Então, temos o nosso governo digital, né? Isso está sendo implementado pelo Executivo, capitaneado mais pelo Executivo, nós do MP Brasileiro temos seguido o exemplo, o Judicial, o Judiciário também, mas o que nos move é tentar, de fato, prestar um serviço eficiente ao cidadão, reduzindo custos, mais do que eficiente, eu acho que fazendo a coisa certa, a gente vai aumentar a eficácia dessa prestação de serviços. O cidadão agradece a experiência e a visibilidade desse cidadão, que é cada vez maior, nós temos hoje ferramentas tecnológicas que conseguem fazer com que aquela validação presencial deixe de existir, então, por isso, os serviços digitais têm aumentado, e, principalmente, o governo consegue trazer mais transparência para os seus atos, e nós, cidadãos, temos mais condições de cobrar desse governo. Então, é um movimento que só tende a aumentar, e eu trouxe um exemplo só que eu acho único, acho bem interessante, que é o do INSS. Se a gente for imaginar que a maior parte do público do INSS, os usuários, são idólogos, têm dificuldades de locomoção, são doenças, etc., faz todo sentido que, cada vez mais, os serviços prestados pelo INSS sejam digitais. E aí, talvez seja um dos melhores exemplos. Hoje, o INSS tem 96 serviços prestados para o cidadão, e esses 96, 90 já são prestados de maneira digital, seja por uma interface de computador, seja por uma URA, por um telefone, mas ele já presta quase todo o seu portfólio de serviços de maneira digital. Então, é um grande exemplo que a gente está trazendo aqui. Só que o que acontece? Se há uma tendência real, medida, de crescimento, de oferta desses serviços digitais, e aí eu tive a oportunidade de entrar no site de cada um dos NPs brasileiros e contar. Deu mais ou menos 600, o que vem daí do Conselho Nacional, o que vem do IPF, e no caso do portal do governo, é serviços.gov.br. Lá constam mais de 3 mil serviços catalogados, mas desses 3 mil, cerca de metade deles são totalmente digitais. Então, há alguns serviços ainda que você tem parcialmente o atendimento digital, mas ainda há alguma outra coisa que você tenha que se deslocar. Mas são 1.500 totalmente digitais. E o NPs brasileiro, mais de 600. Se eu tenho uma oferta maior de serviços digitais, eu tenho um arcabouço tecnológico por trás. Soluções de hardware, de software, de pessoas. E isso faz com que esse framework, essa quantidade de ativos, a gente vai falar um pouquinho sobre esse vocabulário daqui a pouco, faça com que a exposição às ameaças, também vamos falar um pouquinho sobre as ameaças, que o método é um lugar que a gente vai ter que aumentar. Long-pange strategy. Eu adoro esse aqui. Eu sempre quis mostrar isso aqui em uma palestra. Qual é a ideia? A ideia é tentar colocar no mesmo slide, no mesmo local, uma série de questões que envolvem processos, nesse caso, processos de segurança. E aí eu vou aproveitar para destacar. Segurança, ela nunca vai ser 100%, sempre vai ter problemas, de modo diversos segmentos. Ela, pelo menos em alguma parte, ela tem que ser 24 por 7, a parte de gestão e a parte de operação. Ah, mas eu sou serviço público, eu não tenho como fazer uma segurança 24 por 7. Você vai chegar de manhã e você vai encontrar alguma coisa da sua comprometida. De que maneira eu consigo implementar isso? Contrate, coloque empresas daqui em parceria, que você consiga elevar seu nível de segurança e governança. Eu preciso ter diretrizes, eu preciso ter gente do negócio dizendo o que tem que ser protegido, priorizado, já que os recursos são escassos. Alguém que não eu do operacional tem que ajudar a decidir, tem que estar aliado com os objetivos estratégicos do óbvio. Vamos lá, falando especificamente agora sobre segurança. O que são eventos de segurança? No ano passado, o MPF teve cerca de 20 milhões de eventos de segurança. Os eventos de segurança são os ataques, que acontecem o tempo todo contra os homens. Às vezes nós não vemos, nós não queremos ver, mas eles estão acontecendo o tempo todo. Então, 20 milhões de eventos é muita coisa. E a gente tem que estar trabalhando diretamente para que isso não se reverta em comprometimento. Se houver um comprometimento, mínimo que seja, eu passo a ter um incidente de segurança. Então, se houve uma invasão, se um site foi pichado, se um usuário meu teve a conta invadida, isso já passa a ser um incidente de segurança. Durante o ano de 2018, nós não tivemos um incidente de segurança no MPF. Já não posso dizer o mesmo em 2019. Por quê? Porque, e é objeto da palestra, eu considero as invasões das fontes de telegram incidentes de segurança. Ah, mas é um ativo, é um equipamento, é um software que nem está sob a sua guarda. Mas a pessoa, o procurador está. E a gente está falando muito sobre isso. Acho que o mais importante ativo, aquele objeto que precisa ser protegido, nesse caso não é um objeto, é uma pessoa, ele é o alvo mais importante. E, se esse comprometimento, essa invasão que já aconteceu, ainda gerar um vazamento de informação, em inglês data breach, a gente parte para uma terceira categoria. Ou seja, foi invadido e aquela invasão resultou em um vazamento. Pode ser um vazamento onde há uma cópia de distribuição das informações e pode ser um vazamento onde aquele dado foi retirado. Quer dizer, eu perdi o dado e esse dado foi publicizado. E aí, para cada uma dessas categorias, eu tenho como atuar. No caso dos ataques, os eventos, esses que estão na casa de milhões, eu vou trabalhar com controles de segurança, com medidas de proteção. Quando eu já tenho um incidente, eu preciso trabalhar com resposta ao incidente. O que fazer quando uma invasão acontece? Eu deixo rodando? Eu tiro o cabo? Eu chamo alguém? Quem eu chamo? E, no caso de vazamento, de que maneira eu consigo fazer, então, a contenção desse vazamento, quem sabe até a retirada desse dado que se tornou de um, e a devida comunicação? Principalmente ao meu usuário, aquele cara que era o dono do dado. E ali, e isso me dá frio na barriga, para ajudar a gente, eu creio que será de muita, normalmente ajuda, vem a legislação por aí. No caso da Europa, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor há algum tempo. E, a partir do ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados. E elas, claramente, guardam uma relação muito grande. Não vou dizer que uma seja própria da outra, mas elas são muito parecidas. A nossa foi inspirada na realidade europeia. Só que a gente já está falando aqui de quase dois anos de história, de execução da data do Regulamento Geral, e elas abarcam exatamente os principais objetivos que a segurança traz, que é proteger a confidencialidade, ou seja, manter sigiloso enquanto necessário o seu dado, manter a integridade, ou seja, fazer com que aquele dado permaneça correto, íntegro. Quem teve acesso ao dado era alguém que contriu o direito para aquilo. Se houve uma alteração naquele dado, aquela alteração foi devida. E, por último, a disponibilidade, ou seja, eu preciso contar com aquele dado do servidor. Se um hacker entra numa determinada organização e tira um servidor do ar, aquele dado que estava naquele servidor não está mais disponível. Então, a Lei trata diretamente dessas questões. A gente viveu durante muito tempo a defesa dos direitos dos animais, depois dos direitos das minorias. Eu acho que agora a gente vai viver uma era de defesa de direitos dos dados. Então, a gente vai ter que se preparar. Isso vai representar mudança de processo, de trabalho, de consciência, de tecnologia. vem muito trabalho por aí, mas, com certeza, o número de problemas que teremos com segurança vai cair ao longo do tempo, porque isso é algo que já vem sendo observado nos países que adotam legislação a respeito de dados. Então, aqui, só um exemplo, quando eu falei para vocês dos ataques acontecendo no tempo real... Eu vou seguir rodando desde de manhã, né? Aqui no Google, o slide vai estar à exposição de vocês, tem os grupos lá, eu acho que vocês, depois em casa, devem acessá-los, mas aqui são eventos de segurança acontecendo. São ataques acontecendo nesse exato momento, origem, destino e tipo de ataque. Então, daqui a pouco, ao Brasil, etc. Então, sei lá, vou clicar no Brasil aqui. Ele dá alguns dados sobre ataques. No caso, por exemplo, nós vamos mostrar entre o terceiro e quarto lugar com a escala de alvo. Então, isso já é importante para que a gente ligue o flag, né, de atenção. Deixa eu tirar, sei lá. Então, tem uns vídeos aqui, aí vocês vão perguntar, poxa, mas como é que... Como é que esse dado, ele gerar? Nós adquirimos diversos controles de segurança e equipamentos que precisam ir para a internet para se atualizar, para classificar um determinado ataque, porque ele geralmente ocorre baseado em assinatura. Então, ele precisa ir em base da internet para saber exatamente o que está acontecendo. E esses dados são conectados pelo fabricante e expostos em tempo real. Nesse caso, aí, é checkpoint, tem port net, tem cartés, e por aí vai. Então, é bem interessante você mostrar isso dentro da sua organização. Porque as pessoas não têm noção de que, diariamente, você é submetido a centenas de milhares de ataques. Aqui no lado, também é retirado de uma das empresas, ou de um dos organismos que nos Estados Unidos trata de roubo de identidade. Então, esse é um dado especificamente dos Estados Unidos. Então, vocês vejam que, pelo menos em média, há um crescimento dos vazamentos de dados, que a gente está falando daquela terceira categoria, né, mas de 2017 para 2018 houve uma redução. E, provavelmente, não coincidentemente, veio em 2018 na Europa a GDPR. Aí vocês vão me perguntar, mas, peraí, cuidado é dos casos nisso. Por que uma legislação europeia vai afetar a realidade nos Estados Unidos? Porque um regulamento diz o seguinte, qualquer empresa que se relacione com um cidadão europeu é obrigada a estar em conformidade com o regulamento. E isso, provavelmente, já trouxe resultado positivo com a diminuição dos vazamentos. E aí, em função daqueles ataques que a gente avaliou no tempo real, nós classificamos de maneira que fique claro quais segmentos são mais visados. Então, de 2017 para 2018, nós tivemos uma redução do ataque em direção às empresas, mas tivemos aumento dos ataques em direção ao sistema bancário e a nós, governo. Então, esse é um dado interessante, a gente precisa se preocupar. E que tipo de ataques acontecem? Houve uma diminuição da parte dos hackers, de 2017 para 2018, mas houve um aumento significativo do acesso não autorizado. O que é o acesso não autorizado? É como se você tivesse um hacker interno dentro da sua organização. Ele teve acesso a informações que não deveria ter tido. Temos aí, talvez, dois princípios. Confidencialidade e integridade comprometidos com esse tipo de situação. Então, aqui a gente tem um cenário que provavelmente indica a tendência dos próximos anos. Um outro dado interessante. Esse a gente já viu. Então, eu tenho um número de ataques externos superiores aos ataques internos, mas os dois perímetros são importantes. Então, não tem mais aquela máxima do tipo, ah, o meu inimigo está lá fora. Ameaça é externa. Não. Ameaça é externa e interna. E o que que os motiva? Na grande maioria das vezes, a motivação tem a ver com o olho financeiro. Em algumas outras, espionagem. Em algumas outras, rancor, vingança. Ah, mas por quê? Um funcionário que foi denitido, um servidor que foi submetido ao PAD, etc. Então, coisas como essa devem ser levadas em consideração quando você, dentro do seu órgão, for criar a sua análise de risco para saber quais são os elementos que você tem que proteger e de que maneira. Quando você for fazer a sua política de segurança, que é isso que em algum partido diz o que pode e o que não pode ser feito dentro de uma organização. nem sempre segurança ou galgar um patamar maior de segurança tem a ver com investimento em tecnologia. Na grande maioria das vezes, você tem que mudar cultura, processo. e a melhor maneira de fazer isso é começar com os novos motivos, né? Vamos lá. Quando eu falei que a maior parte da motivação é financeira, no caso dos ataques, eu preciso dar um conceito rápido para vocês e vocês escutam isso o tempo todo, que é a tal da dark web. O que é dark web? Bom, a web que a gente vê, equivalente à ponta do iceberg, ou seja, o que é visível, site, etc., a gente já está acostumado. O que não é indexável pelo Google e outros mecanismos de busca, nós chamamos de deep web. Então, as nossas intranets, por exemplo, e outros sites que foram retirados dos indexadores. Mas existe uma, que você só consegue acessar utilizando mecanismos de criptografia, que vai trazer a analisação dos acessos. Eu não sei quem é que está nessa rede. Essa rede, basta vocês acessarem no Google a palavra Tor, que é um clientezinho, e instalar, e vocês já vão ter acesso à dark web. Ou seja, um local, frequentado por pessoas que não são identificáveis, ou dificilmente identificáveis, onde todo tipo de venda acontece. Inclusive, o crime as a service. Então, eu quero invadir uma empresa, mas eu não tenho tal competência, eu vou na dark web, pago, e alguém faz isso para mim. E etc, e etc. Cronografia, drogas... Então, esse é o ambiente que a gente, principalmente as forças de investigação, etc., tem tentado trabalhar para combater a criminalidade. Bom, já que eu sei que esse hacker tem um estímulo financeiro para atuar, e que existe uma dark web, como que ele ganha o dinheiro? Então, um exemplo aqui. Houve um ataque, uns dois anos atrás, que comprometeu 30 milhões de dados de americanos. E esses dados eram dados completos. Social Security Number, mail, e-mail, etc. Esse dado vale 100 dólares por pessoa no underground. Então, imagina quanto dinheiro esse cara não conseguiu. Eu vou passar rapidamente, mas isso é para vocês verem que existe, sim, um forte mercado por trás dos ataques que vêm acontecendo no mundo inteiro. E tudo isso é feito de uma olheira anônima. E pior, as transações, os pagamentos são feitos utilizando o quê? Com o elo virtual. Bitcoin, Ethereum... Então, fica muito difícil você rastrear e identificar quem está fazendo o quê. São outros casos, depois vocês veem uma olhadinha, porque tem muita coisa sendo vendida no underground. Então, gente, com base no que eu mostrei para vocês, isso não é para deixar ninguém preocupado. Pelo contrário, é para que vocês literalmente entubhem essa realidade. Os ataques acontecendo na velocidade que acontecem, os eventos de segurança se tornando realidade, isso tudo vai fazer com que a nossa organização seja, de fato, invadida por pouco tempo. Então, a invasão é só uma questão de tempo. E aí, o foco da nossa apresentação hoje é trabalhar um pedaço da segurança que tem se mostrado, em termos de relação ao custo-benefício, mais eficaz, para que a gente possa, de fato, mitigar esse risco. Fui cobrado aqui para falar mais algumas palavrinhas da cartela. Como a Cristiana está me olhando, que cartela é essa? Eu vou ter aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui. É que eu falei o seguinte, os palestrantes falam muitas palavrinhas que a gente não lembrava de ouvir. Tipo benchmark, cyberapés. Então, o que eu fiz? Para indenizá-lo, eu fiz uma cartela de brilho, todos estão com uma cartela na mão. E aí? Não, a gente chegou depois que a gente não conseguiu. Vão marcando e quem fizer ali o programa, que é direito à build. E isso é bom, porque todo mundo presta atenção. Gente, isso aqui não é desculpa, para que quando nós sejamos invadidos possamos dizer não, mas o Mauro falou que a gente ia ser invadido mesmo. Não, tá? Eu quero que vocês, na verdade, se conscientizem, mudem o comportamento. Quem é da área de tecnologia, junto à área de negócios, vai ter que trabalhar para priorizar os investimentos, né? Os processos de segurança, etc. Mas, vai acontecer. Como é que funciona o processo de segurança, gente? Aí é que é legal que a gente tenha algumas definições. As ameaças, a gente já mostrou. Tem algumas, eu vou falar um pouquinho mais sobre outras. Mas, a gente focou em hackers. Vamos pensar aqui que seria... Tem gente que não gosta que se associe o nome hacker a uma coisa ruim. Eu vou banalizar isso. Para mim, é hacker, é ruim e vamos embora. Até porque eu estou traumatizado com os últimos eventos. Faz parte. De que maneira um ataque acontece? Então, um conjunto de ameaças existentes... A grande característica da ameaça é que você não consegue eliminar a ameaça. Ela vai sempre existir. E ela é um agente ativo. Ela faz o quê? Ela explora vulnerabilidade. Em que sentido? O que são vulnerabilidades? São falhas. Todos os ativos... A gente está falando um pouquinho mais sobre isso já, já. Presente no cenário. No mundo físico. E alguns ativos são até intangíveis. Como marca, credibilidade, honra, etc. Todos eles possuem falhas. Que podem ser corrigidas. Então, a grande diferença entre vulnerabilidade e ameaça é que uma pode ser corrigida e sanada. A outra não. Ela vai existir o tempo todo. E não adianta. Eu tenho, às vezes, o mesmo ativo... Vamos botar aqui um computador como esse no sistema operacional Windows. Se a gente fosse agora fazer uma varredura por vulnerabilidades, vão aparecer dezenas de vulnerabilidades. E aí, um hacker, um código malicioso, poderia utilizar uma ou mais dessas vulnerabilidades para quê? Para ganhar acesso a esse computador e aos dados que nele existem, ou utilizá-lo para ataque lateral. Ou seja, daqui eu entro, por exemplo, na estrutura do tecido. Então, é mais ou menos essa a dinâmica. E o que eu preciso fazer? Eu preciso, claro, sanar vulnerabilidades. Quando isso é possível, algumas falhas não têm ainda a sua solução ou não podem ser aplicadas. Porque não tem aquela máxima... O povo resolveu um problema de lei 2. Isso em tecnologia acontece muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Testar as correções antes de aplicá-las. Existe um processo de gerenciamento, de correção de vulnerabilidade extenso no mundo tecnológico. E aí, quando eu não posso sanar uma vulnerabilidade, eu preciso fazer o quê? Estabelecer controles de segurança que vão estar ali entre a ameaça e a vulnerabilidade como uma espécie de escudo. Então, se de repente um determinado serviço desse computador aqui, que é vulnerável, não puder ser corrigido, eu vou criar uma camada de segurança na frente para tentar fazer com que o atacante não alcance esse serviço e aí não o comprometa. E existe uma coisa probabilística, que é o risco. No nosso caso, o risco sempre tem uma conotação ruim. Então, o risco é a probabilidade das ameaças explorarem as vulnerabilidades dos nossos ativos, porque alguns controles não foram eficazes, e uma vez tendo explorado a vulnerabilidade de um ativo, aquele ativo vai ter a sua confidencialidade, a sua integridade ou a sua disponibilidade afetada. Tranquilo? Só que, foram números ameaças, e como eu falei para vocês, as ameaças não podem ser eliminadas. A gente vai ter que conviver com elas e criar processos de segurança, conscientização, controles, para que elas não alcancem os nossos ativos, não explorem as vulnerabilidades. Hackers a gente já falou bastante. Negação de serviço. Cada um de nós tem entes positivos em casa, e provavelmente cuida mal desses dispositivos. Por que a gente se acostuma com isso? Porque a gente pensa o seguinte, não, eu não me preocupo porque eu não sou um alto. Ninguém vai querer invadir a minha casa, o meu computador, não tem nada de importante ali. Esse é um exemplo interessante. Milhões de computadores no mundo são invadidos, utilizando essas vulnerabilidades existentes. Para quê? Para que daquele computador, e aí imagina isso escalado por um milhão, eu consiga dar um simples comando do tipo, acesse tal lugar. Ninguém, gente, em sã consciência, tem equipamentos que suportam uma escala indefinida de acesso. Então quando você manda, ao mesmo tempo, milhões de máquinas que você invadiu e agora você telecomanda, acessarem um determinado site, adivinha o que acontece com aquele site? O site do ar. E isso, lá no underground, se vocês olharem depois os slides, custa o dinheiro. Eu posso alugar uma rede de máquinas telecomandadas para tirar sites do ar. A gente chama isso de negação de serviço distribuída. Deny é distribuído e de deny of service. Então isso aqui é perigoso e vem sendo alugado o tempo todo no underground para tirar sites do ar. E, claro, isso em espionagem, em governo e etc. Tá? Phishing scan. A gente enfrenta isso a todo momento. O exemplo mais comum são os e-mails que a gente recebe. O phishing scan faz uso dessas duas ameaças aqui. Você recebe, por exemplo, um e-mail com uma historinha que vai fazer você clicar em algum link. Não é isso? A historinha é uma engenharia social. É alguém tentando convencer você a fazer alguma coisa que você não deveria fazer. Que o link, provavelmente, vai te dirigir para um código malicioso cuja intenção é explorar uma vulnerabilidade qualquer do seu equipamento, da sua empresa, etc., para um ganho daqueles que a gente já observou. E as ameaças físicas são aquelas que a gente quase não enfrenta, né? Incêndio, inundação, e aí acabam com os nossos equipamentos, etc. Bom, eu passei rapidinho para a gente poder ganhar tempo. Não é o foco da palestra falar sobre controles tecnológicos, tá? A ideia é a gente focar em outro tipo de ativo. Mas, como tem muita gente de tecnologia, né? Tem caravana do CPTI, tem caravana do CMT. Fizeram isso só para me deixar aqui. Então, nós tudo bem, agradeço. Eu trouxe aqui o que a gente considera como sendo básico e ideal. O SAMS é uma referência mundial em treinamento e informação para a área de segurança. Acesse o site, tem muita coisa lá gratuita. Essas informações estão disponíveis, servem de referência e eles têm treinamento no Brasil, tá? Então, exemplo de controles que todos deveríamos ter, básicos, né? Um inventário de hardware e software. Quando eu digo software, eu falo sistemas operacionais, sistemas da casa, etc. Controle de vulnerabilidade. Agora, você já entende o porquê da importância disso. Ou seja, eu devo ter um equipamento que fica monitorando os meus dispositivos na minha organização, buscando com vulnerabilidades e aplicando as correções. Muitas vezes, quando a gente liga a nossa máquina e a gente liga para a TI reclamando que a máquina está lenta, adivinha o que ela está fazendo naquele momento. Sendo barrida e recebendo as atualizações. Portanto, agradeçam aos técnicos de TI da sua máquina. A sua máquina não está lenta, ela está sendo cuidada. Beleza, galera? O SAMS é um discurso bem legal porque convence. Controle de privilégio. O que o usuário pode fazer dentro do seu dispositivo e dentro da sua rede. Os dispositivos em si. Celulares, notebooks, computadores. E, sobretudo, conhecimento do que acontece na sua organização. Auditoria, blogs de registro, etc. Para a parte de boas práticas, do que é mais tradicional. Controles contra códigos maliciosos. Proteção de e-mail. Limitação do que pode ser acessado na sua rede. A rede faz uso de endereços IPs e cada endereço IP tem lá um conjunto de portas. E essas portas representam os serviços. Então, eu preciso dizer o que pode e o que não pode ser acessado. Então, eu posso cancelar o acesso ou não a uma determinada forma. São serviços que a gente tem que ter implementado em uma empresa. Cuidado com a sua rede sem fio. Sempre dê o acesso à informação, ou ao dispositivo, etc. Na medida da necessidade do seu usuário. Ah, mas ele vai me pedir toda vez que ele precisar de algo mais. Ok. É muito melhor que você entregar todo o acesso para um usuário depois de ele ser comprometido e todas aquelas informações que ele tem acesso serem, por exemplo, criptografadas. Vocês devem ter visto que uma cidade dos EUA assistiu ontem ou anteontem. Parou. Porque um código malicioso, cujo foco é acessar arquivos e criptografá-los, tirou do ar praticamente toda a solução tecnológica da cidade. E aí, você só consegue recuperar os arquivos. Se é que consegue, quando você paga o resgate usando o Bitcoin. Dá para confiar no criminoso? E outros. O que que eu vou focar hoje, galera? Essa parte aqui, ó. A parte que trata de conscientização de segurança. Esse é o ponto mais importante. Por quê? Por quê? Dentre os principais ativos, então ativo é tudo que é importante para que a organização funcione. Claro que sistemas operacionais, os equipamentos, os próprios dados são importantes. Mas o mais importante somos nós, pessoas. Se a gente conseguir evoluir no patamar de segurança, de consciência, de mudança de comportamento em pessoas, a gente já vai realmente, de fato, mitigar muito por isso. Um pouco eu volto para as palavras deles, né? A EUT, internet das coisas, está na lista. A EUT está na lista. Pode vingar, galera. Pode vingar. Daqui a pouco eu falo sobre um dos elementos. Mas imagina, a sua geladeira, o seu micro-ondas, o seu carro. Todos eles são passíveis de serem atacados. Se a pessoa chegar em casa e a minha cerveja está quente, porque o hacker invadiu a minha geladeira, olha que sacanagem. Então, vocês estão rindo agora? Vão lembrar de mim daqui a alguns anos. Os carros. Já tem vários casos completos de invasão, né? Onde separa o carro no meio de um percurso. Então, carros autônomos, imagina como isso vai ter que ser bem tratado no futuro, em termos de segurança. de segurança. Mais pessoas. Não só apenas o elo, aquele elo mais fraco da corrente. Nós somos realmente o alvo principal. Então, quando se pensa em sagratex, tá? É a chance da dica. A gente tem que pensar em pessoas. Nós somos, ao mesmo tempo, a maior ameaça e o maior alvo. Olha que interessante. Um paradoxo bem legal. E, ao longo do tempo, em termos de tecnologia, todos aqueles controles que eu listei no outro slide, eles só vêm evoluindo. Então, exemplificando aqui o Microsoft Windows, ao longo das suas versões, diversos controles de segurança foram surgindo, aprimorados, etc. Então, olha que muda a nossa linha crescente. Entretanto, o sistema operacional humano, ou nós aqui, os humanos, a gente praticamente não evoluiu em termos de consciência e de segurança. E é o que a gente precisa, de fato, atacar. E talvez seja, comparadamente, as questões de investimento e controle de tecnologia, etc., é um dos passos mais baratos. Mas, lidar com pessoas não é fácil. Mudar uma impressão, mudar a consciência sobre algo é muito difícil. Então, talvez por isso as organizações deixem, por último, esse tipo de investimento. e, para piorar, durante muito tempo, nós que cuidamos da segurança dentro de grandes empresas e grandes organizações, a gente sempre pensou no ser humano como sendo algo que eu preciso cuidar dentro da organização. Eu esqueço que ele vai para casa e, provavelmente, use credenciais para trabalhar no que é mais normal hoje, teletrabalho, que use as senhas do trabalho em aplicativos comerciais. Então, eu tenho uma série de perímetros, sobre os quais, antigamente, eu não tinha preocupação que, agora, eu preciso levar em consideração. Sobre diversos cenários, a gente está mais exposto. Imagina aqui, no lazer, depois de tomar alguns, então, clico em qualquer link. O cara que está ali rezando, dependendo do que ele recebe na sua meditação, ele recebe um link que fala sobre meditação. Tu acha que ele vai clicar ou não? Ah, mas é verdade que esses dispositivos escutam o que a gente está falando para direcionar a propaganda? Sim, é verdade. Então, a gente tem que, realmente, trabalhar hoje o ser humano de uma maneira holística. Não existe mais um perímetro específico. Pensem muito sobre isso. Ok. O que aconteceu em 2015 e 2016? Vamos correr. A Cambridge Analytics, que é uma empresa, ou era uma empresa inglesa, ela apontou de várias campanhas, né? A campanha presidencial do Trump, a questão do Brexit lá na Walton, né? Sabe como é que ela fazia o trabalho dela? Com inteligência, com levantamento de dados, com mensagem direcionada para grupos específicos. O que só foi divulgado depois é que ela teve acesso indevido a 70 dados pessoais de 70 milhões de americanos, utilizando o Facebook. e esse evento mostrou o quanto a democracia mundial pode ser manipulada. E foi por conta disso que se investiu em normativos como, por exemplo, a GDPR. Então, só para vocês ficarem cientes, aqui alguns exemplos de redes sociais. Google, Facebook e informações que elas têm sobre nós. Será que nós sabemos disso? Será que nós vemos com consentimento? Imagina, o Facebook tem dados de reconhecimento facial, meu endereço, meu nome, meu telefone, de minhas preferências. Olha o quão isso pode ser utilizado por empresas como aquela para direcionar uma propaganda eleitoral que é o foco dela. Tudo que foi gerado pela Cambridge Analytics, embora a empresa tenha sido fechada, virou conhecimento, metodologia e vem sendo utilizado em diversas campanhas, como por exemplo a nossa. Então, isso tem que ser de fato repensado. Dado pessoal, merece ser protegido. Teremos que zelar por ele. Mas, a gente só vai começar a conseguir fazer isso quando provocar. Não só pela lei, mas por nós, usuários. Pela nossa consciência, pela nossa mudança de comportamento. E aí, qual é a proposta? O modelo de maturidade. A proposta não é minha, a proposta é do SANS. Lembra? Qual é a ideia? E é simples. Crie e identifique o modelo de maturidade para a conscientização de segurança. Vou correr por causa do meu tempo. Mas, essencialmente, eu tenho um primeiro estágio onde não tem nada sendo feito para elevar a maturidade da conscientização de segurança. Depois, eu tenho um primeiro estágio onde eu foco em compliance, conformidade. Um outro onde há realmente uma intenção de mudança de comportamento, onde há uma promoção maior dessa conscientização. Depois, de mudança de comportamento, eu consigo mudar a cultura. E, claro, isso vira um programa devidamente mensurado, com métricas, etc. E aí, para cada um desses estágios, há uma referência de quantas pessoas você precisaria ter, dedicadas na sua organização, trabalhando com essa campanha. Então, para que eu consigo? Eu, pelo menos, trabalhar com conformidade? Vamos arredondar para baixo. Uma pessoa dedicada à conscientização de segurança. Não, mas eu quero mudar comportamento de duas pessoas. Eu quero alcançar mudança de cultura. Três pessoas pensando nisso, trabalhando campanha fortemente. E tem muito material no site do SANS. E, por último, eu diria que o ideal, claro, em grandes organizações, é que eu tivesse pelo menos umas quatro pessoas formando essa equipe. Por quê, gente? De novo, o ativo mais importante, porém mais vulnerável, somos nós. Não adianta eu gastar milhões de tecnologia e não gastar nada em conscientização do nosso usuário. Eu coloco algumas métricas que vão indicar para vocês em que estágio de maturidade está a sua organização. Leiam isso com calma, mas tem a ver com patrocínio ou não da alta administração, da dedicação exclusiva ou não de recursos para a implementação das campanhas, se isso acontece somente em época de auditoria. Eu não tenho dúvida de dizer que o MPF está aqui. Trabalha a segurança, mas focado muito em regulamentações do CNP, do TCU, etc. A gente precisa avançar. A gente precisa ir pelo menos do site 3. Então, isso já é um foco para o ano que vem. Onde a gente vai tentar mudar realmente o comportamento, principalmente depois do que a gente passou. Aqui algumas métricas que vão ajudar vocês a acompanhar a evolução da consciência de segurança. Eu fiz as traduções. Então, você vai poder contar o número de incidentes de segurança, o número de dispositivos que foram perdidos, o qual a sua campanha foi eficaz, qual foi o público que aquela campanha alcançou. Então, fica de referência para vocês. Tipos de segurança. Vou passar para pegar só as principais e aí comentar algumas. Senha forte. Ah, mas é um saco esse negócio de senha. Exemplo do MPF. Você tem um login e uma senha. Não são mais n senhas para n sistemas. Então, torne aquela senha forte. E uma senha forte, ela faz uso de maiúsculos, minúsculos, dígitos, caracteres especiais. Cria uma regra de formação. Coloca uma palavra que tenha maiúsculo, minúsculo, etc. E depois você coloca lá. Ah, essa aqui é a hashtag 2019-2. É a minha senha do segundo semestre do ano 2019 para o Facebook. Pronto. Só aí. Você já tem quantos caracteres na sua senha? Então, você consegue criar regras de formação e melhorar a força da sua senha. Nunca seja o administrador da sua máquina. Sempre tenha uma conta criada por uma administração. Use ela para querer executar como de vez em quando. Mas nunca seja o administrador da sua máquina. Por quê? Uma vez infectado por um código malicioso, aquele código malicioso vai escalar um privilégio que ele detona a sua máquina, a sua casa, etc. Da sua máquina ele vai para a sua televisão, vai para o roteador da sua internet em casa, vai para a geladeira e vai ferrar a cerveja. Então, tome cuidado com isso. Software pirata. Por que eu não posso usar software pirata, gente? Software pirata não tem garantia nenhuma. Dentro do software pirata pode ter N códigos maliciosos embutidos ali, etc. Tá? Vamos lá. Ah, é... Aqui... Tem, tem... Malware. Obrigado, obrigado. Me ajuda, me ajuda, porque temos poucos minutos. Pois é, inclusive. Uma das coisas que podem acontecer em software piratas são os cavalos de Troia, comumente chamados de Trojan Horse. Por quê? O que que eles são, gente? Como diz a história lá em Troia, dentro desses programas, que embora pareçam algo bonitinho, tipo o protetor de tela da ovelhinha, linda ovelhinha lá pulando a sua tela, que você acabou de baixar o programinha que alguém te mandou. Só que por trás daquele programa, tá sendo inserido no seu computador um código malicioso. Então, esse é um exemplo de Trojan Horse. Mantenha todos os seus sistemas operacionais atualizados, programas, aplicativos. Tá muito interessante, já sabe que antes, hoje em dia, elas não dão nem muita opção pra vocês. Avisam, ó, essa noite eu vou atualizar seu celular. É ou não é? Aí você já acorda tenso. Será que deu pau? Será que não deu? Mas... Por que isso? Pra tentar elevar o seu nível de segurança. Aqui alguns exemplos de phishing. Olha que interessante esse slide aqui. Aquelas mensagens que a gente recebe, né? Não deveria clicar. Usa sempre o bom senso. Leia com atenção, né? Eu coloco dois links interessantes ali. Antes de falar desse, use um bom antivírus. Mauro, fala sobre um bom antivírus. Acesse esse site. Tem uma listagem lá. Muito interessante. É categorizado. E aí vocês podem escolher, né? De acordo com alguns critérios que o site traz. É melhor o gratuito ou o pago? Gente, pago, né? Mas eu faço questão de ressaltar. Ah, mas eu quero... Eu recebi um arquivo aqui de uma pessoa e eu quero escanear e ter certeza de que não é um código malicioso. Se você puder escanear em 30 tipos de antivírus diferentes, seu grau de segurança aumenta, não é? Essa é a proposta desse site aqui, ó. Vírus total. Você faz um upload, mais de 30 soluções de antivírus vão escanear aquele documento. Ah, documento pode estar infectado? Assumindo com diversos tipos de vírus para documentos. Não necessariamente apenas os executados, tá? Bom, voltando pra cá. Whatsapp.com.br free tickets. Tá até a dica aqui, ó. Suspicious link. Interessante. Você vai dizer, não, mas a URL é do Whatsapp. Não, não é. Tá vendo esse W que tem um pontinho embaixo? É uma fonte alterada. Então, na verdade, por trás é uma outra letra. Então, vocês têm que prestar atenção. No caso, como eu, já tem que ter um óculos para poder ler direitinho, né? Para não achar que a idade vai aumentar ou não o seu nível de segurança. Aqui é um exemplo de coisas que estão rodando lá em casa. Eu estou tentando quebrar a senha de um arquivo da Lava Jato que está criptografado. Beleza. Esse é um exemplo de quanto eu levo para quebrar uma senha tamanho 6, cujo primeiro carácter é maiúsculo e os demais caracteres podem ser minúsculos ou dígitos. Tomara que não seja nenhuma das senhas de vocês. Eu levo 7 horas. Isso é muito pouco. 5 quebra em 2, 3 minutos. Aqui, quanto mais você aumenta o número de caracteres ou o tipo de caracter, exponencialmente aumenta a dificuldade da quebra por força bruta de uma senha. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quão é importante que vocês caprichem na senha. Na senha forte. Aqui, outro exemplo que choca. O que é isso aqui? Não é um pendrive. Se fosse, talvez o seu antivírus, quando você encontra aquele pendrive e soca no seu computador, e claro que vocês não deveriam fazer isso, talvez o seu antivírus pegasse alguma coisa naquele pendrive. Isso aqui, gente, esse rubber tuck é um teclado disfarçado de pendrive. Isso aqui é uma das modas agora. Aí, o que acontece? O hacker que espalhou um desses por uma organização, ele pré-configurou dentro desse pendrive uma série de comandos de invasão. E o Windows confia automaticamente no teclado. Então, o que parece ser um pendrive, na verdade, é um teclado e ele vai detonar o seu computador. Ele vai fazer com que ele vire uma porta aberta para invasões. Isso aqui você acha para comprar por 40, 50 dólares. Um exemplo. Novo. Agosto. Cuidado com pacotes. Por quê? Os pacotes que você recebe em casa, ou na sua empresa, podem ter escondidos dispositivos que vão ser utilizados para invadir a sua rede. Esse aqui, por exemplo, o que ele faz? O que é esse worshiping? Você recebe, então, um pacote na sua empresa. Geralmente, ele está direcionado para alguém que está de férias. Aquele pacote vai ficar na mesa daquele cidadão durante 30 dias. Esse dispositivo vai estar tentando descobrir credenciais para entrar na rede. Vai estar recriando a rede da organização para que você coloque as suas credenciais achando que é a rede e não é. Então, são coisas como essa que a gente tem que começar a avaliar e mudar comportamento. Mindset. Mindset. Temos que mudar cultura. Atuar no mindset. Isso é muito difícil. Por falar em dificuldade, vamos trabalhar um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o celular. Ninguém mais larga esse trem. E aí, rapidamente, porque eu tenho poucos minutos, quais são os ataques mais perigosos? Como eu falei lá atrás, o MPF participou ativamente das investigações dos ataques pelo dispositivo de celulares dos seus membros. E quando a gente começou a trabalhar, a gente imaginava que fosse essa vulnerabilidade aqui, chamada SS7. Que é uma vulnerabilidade de toda a rede de telefonia mundial, que tem a ver com o home. E se fosse isso, não existia muito o que fazer. Um cara que tem acesso à infraestrutura de uma operadora lá no Congo é capaz de interceptar um SMS ou de conseguir localizações geográficas de qualquer celular do mundo com quem aquela operadora tenha tratado de rumo. E durante as investigações, a gente viu que não era o SS7. Eram ataques de quê? De caixa postal. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso especificamente. Mas foi o MPF que descobriu que os ataques se davam com a utilização de mensagens em caixa postal. Fomos nós que passamos todo um método de ataque para a Polícia Federal. Acho importante vocês saberem disso. Para que a gente cresça em termos de autoestima. A gente tem capacidade, o MP brasileiro pode ajudar e ajudou muito nas investigações. SimSwap é aquele caso em que você descobre que alguém está com a sua linha temporariamente. Mas para isso acontecer, a operadora está envolvida. E outra, quando você é vítima de SimSwap, a sua linha fica interrompida até que o ataque cesse. Então, são alguns ataques. Um que eu vou mostrar agora é a clonagem de antenas. Poxa, mas alguém pode então se fingir de ERP, estação radiobase, interceptar o que eu estou falando? Pode. E esse ataque é razoavelmente comum. Algumas dicas sobre utilização do seu celular. Leiam com atenção. Foi feita com muito carinho e com base no que aconteceu no MPF. Várias dessas dicas foram divulgadas internamente em cartilhas, etc. Isso nos ajudou muito, de novo, a comunicação para criar cultura de segurança. Então, são coisas simples, mas vale a pena consolidar e trabalhar isso junto ao seu usuário. Coisas que poucas pessoas se lembram, né? Evite fazer jailbreak. Ou seja, conseguir instalar um privilégio maior no seu celular para poder instalar aplicações piratas de novo. Fuge de pirataí, porque isso é a maior porta de entrada nos ataques. Mas, olha que interessante. Eu não deveria, eu falo sobre isso aqui, ó. Não utilize carregadores emprestados ou USBs em ambientes públicos. Por quê? Um carregador, ele pode ser, na verdade, um computador. Todo mundo já viu esses Arduino, né? Esses computadorzinhos pequenininhos. Existem vários disfarçados de carregadores. Para quê? Para que, na hora em que eu conecte o cabo, ele invada o seu celular. Vocês já perceberam, hoje em dia, pelo menos o iOS da Apple, quando você conecta no computador, ele pergunta, quer confiar? Sim ou não? Foi por conta desses ataques. Então, você imagina, você está com o carregador emprestado, quando você coloca, ele pergunta, quer confiar? Quer confiar no carregador? Não, é porque aquilo ali é o computador. E aí, para essas conexões promíscuas de USB, podemos usar o quê? USBs preservativos. Para quê? Para garantir que naquela conexão, por aquele cabo USB, não transite dado, apenas a carga que você quer dar para carregar a sua bateria. Custa cerca de 12 dólares na Amazon. É a famosa camisinha da USB. É o sexo seguro nesse caso. E aí, você pode ir no aeroporto com a camisinha e carregar seguramente o seu celular. Tá? 12 dólares é um investimento bem interessante. Como é que se dá o grampo, por exemplo? Que a gente ficou avaliando se era o caso do MPF, mas não foi. Eu posso ter grampo. No modo old style, como é que a gente está de falar grampos? Já tem grampos bastante, estou preocupado com um monte de brindos aqui. Onde aquele cara vai disfarçado num post fantasiado de operador da net, ou da telefônica, etc. Gravando as informações, eu posso ter aquela famosa mala do grampo, que é móvel. E aí, com isso, eu fico escutando quais são os celulares que existem na redondeza, colecionando alguns dados que são importantes para que se faça, de fato, a escuta. E aí, vou dar um exemplo. Eu quero grampiar o telefone da Luciana, mas eu não sei o número dela, não tem ninguém na operadora. Eu pego essa malinha do grampo, que tem um equipamento que, hoje em dia, você compra no Alibaba por 1.800 dólares. E aí, eu vou com o meu carrinho, ou uma malhetinha, vou atrás dela, ela foi para a academia. Eu mando escanear todos os telefones da academia. Na academia, ela nunca vai. Eu vou à igreja. Na igreja, ela vai. Na igreja, ela vai, é. E eu escaneio. Pego 20, 20, não, a igreja estava cheia, a missa foi uma missa boa. Tinha 200 pessoas, peguei 200 números. Legal, ela saiu e foi para o trabalho. Eu, a seguir, escaneio de novo mais 300 pessoas. E assim vai. Eu vou seguindo. Em algum momento, eu pego os arquivos, verifico o que há de comum em cada um dos arquivos. O que eu vou encontrar? O telefone dela. Nesse momento, eu consigo direcionar o ataque. E com esse ataque, eu consigo fazer algumas coisas. Como, por exemplo, capturar o SMS. Dependendo do nível da ligação, 3G, 4G, eu consigo, inclusive, capturar a voz. Vocês estão na rua, começam a ver o seu sinal cair de 4G para 3G para 2G. Fique desconfiado que essa é uma técnica de grampo. Porque em 2G, né, você não tem criptografia. Ou tem uma criptografia fraca. E aí, um equipamento como esse consegue fazer com o grampo facilmente. Por que eu estou trazendo isso? Para que vocês fiquem conscientes de que, de fato, essa coisa acontece. Como é que acontece? O carro que tem o grampo não é um carro. Pode ser uma pessoa que vai ficar entre você e a erva. E aí, o telefone, ele é preguiçoso. Ele cola no sinal mais fraco. Adivinha qual vai ser o sinal mais forte? Desculpa. Ele cola no sinal mais forte. O sinal mais forte é aquele equipamentinho que vocês viram. Então, o seu celular fala com o carro. O carro fala com a estação rádio base, uma espécie de ponte. O tráfico passa por aqui. Para você, está tudo bem. Para a estação rádio base, está tudo bem. Mas está tudo aqui nesse ataque de homem do meio, né? Menino do meio. Então, isso funciona e você viu o custo. 1.800 dólares, mais ou menos. É isso. O hacker está preso. Se deixarem, eu continuo. Porque eu andei pulando algumas coisas. E foi, de fato, um trabalho muito bonito entre Polícia Federal e Ministério Público Federal. É porque algumas palavras eram apenas iscas. Eu não tenho brinde para tudo. Quantas pessoas fizeram ali em coluna? 1, 2, 3, 4, 5... Beleza. Eu vou entregar os brindes e o resto eu faço um sorteio. Eu não vou levar nenhum brinde embora, não, tá? Gente, obrigado. Espero que a palestra tenha sido de proveito para vocês, para ajudá-los a criar essa pontuação. Bom, agradecemos ao Mauro por sua palestra. Nós não teremos espaço para perguntas. Então, posteriormente, podem enviar para o e-mail dele. E ele vai fazer a entrega dos brindes e fazer o sorteio do restante. Conferem? Então, os ganhadores, por gentileza, podem vir aqui junto à mesa para receber do Mauro os seus brindes. Obrigado.